O Dino de Copa se aproxima e basicamente eu decidi fazer um campo no servidor da Style. Esse sou eu e eu fiz as backgrounds no Minecraft. E foi bem aqui do lado do castelo do Nex que eu decidi fazer as backgrounds. Lugar bem aleatório. Então é só a gente vir aqui pro esse, pro algo. Nice. E essas são as backgrounds. Se aproximando aqui mais pra frente a gente pode ver que tem essa sala. Eu vou colocar uma porta de ferro e uma placa de pressão. Eu só preciso de ferro pra fazer isso. E eu, tá vendo que aqui essa em saída é a última parte. Porque eu vou colocar bem aqui uma placa de pressão. E foi por isso que eu deixei mais baixo o teto. Porque vai fazer parte do plano. E colocar um sorriso. Só pra ensinar. E depois eu posso partir pro próximo level. Vamos lá. Pra essa construção eu vou precisar de lã branca, lã verde e lã verde escuro. Além do ferro e além também da teia de aranha pra fazer o gol. Vão chegando aqui em casa e que usei a chuque. Ainda escreveu errado. Usei a chuque sem emprestado. Depois devolvo. Por esse KKS já sei quem foi. Pera, eu tava saindo de casa. Mas eu esqueci o bagulho. Com esse projeto das bagulhas. Ter que sair daquele buraco toda hora e voltar. Tá sendo muito difícil. E por... Como vocês podem ver no meu inventário. Eu tô sem foguete. Então eu vou aqui nas minhas chucas. Eu acho que é nessa que eu botei. É, mas não tá minhas pólvoras. Se não tiver aqui. Aqui. Tá bem aqui. Agora é só a gente colocar aqui. Pegar a pólvora. E farmar. E galera. Consegui abrir esse espaço aqui. Pra gente começar a nossa construção. Bem simples. Vou cavar até aqui. Que vai dar o tamanho exato. Que a gente precisa pra gente fazer o nosso campo. De futebol. Aqui pra fazer o especial da copa. Pera. Pera. Mano. Não, primeiramente. Isso aqui é... É OFRP. OFRP. É... Eu tava fazendo um projeto ali gravando meu vídeo. Não, olha isso agora. Como? Eu tinha visto isso no vídeo do Nex. Que... Quando ele foi gravar o RP dele. Ele tinha tirado daqui. O ovo do dragão. É... Tinha tirado aqui. Uai. Como tem... O outro ovo do dragão bem aqui, véi. Oxi. Eu tenho tocha. Eu tenho tocha. Nice. Agora é só cavar no segundo bloco. Vou botar tocha. Véi. Nós temos o ovo do dragão. O ovo do dragão. Mano. Eu vou deixar esse ovo de dragão aqui no meu endete. pra ter certeza que ninguém vai roubar ele. Cara, eu tava pensando O bagulho bem aqui Quanto tempo que eu faço um vídeo E esse vídeo não termina no mesmo dia que começou Tipo, eu fazia vídeos muito bestas Que eu demorava antes de concluir o objetivo E na hora do objetivo ficava tudo cagado É Mas, por exemplo, o vídeo anterior Eu demorei 3 dias pra fazer E ele ficou muito top, velho Porque agora eu melhorei demais E, é Esse não tá sendo diferente Tá sendo trabalhoso E também eu tô me dedicando Aqui, esse jogo Eu Eu quis fazer pack de tudo Mas de ferro, velho Eu cansei Essa parte eu cansei 21 tá bom, velho 21 tá bom 3 de aranha eu peguei 64 Sabia o tanto que queria Tipo, começando um dia E terminando no outro É Agora é só A gente terminar Tudo isso daqui Planar mais um pouco Essa área É E vamos botar a mão na massa Mas Você realmente acha que em clima de copa Eu vou ficar com roupinha de ursinho? Ficar com roupinha fofinha? Não Bora lá É Assim Agora tomo trajado E pronto Pra começar Essa construção Galera Já dei a planada E já Demarquei Onde vai ficar Cada bloco Nesse Campo de futebol E Aqui no nosso inventário Vocês estão vendo Essas sugars É Muitas sugars Que eu tenho Realmente Eu não pego do criativo Essas coisas demoram, velho Eu tô me amplificando Eu tô Tentando ser igual Memdra Fazendo os itens É Sem precisar Tipo Pegar no criativo Nem nada, velho Pegando E ainda tô fazendo Edição boa de vídeo Comentem aí Nos comentários Se eu melhorei muito Na qualidade Do vídeo, velho Porque eu acho Que eu melhorei um pouco Se eu não me engano Eu acho que eu melhorei Então Comentem Agora a gente Vai fazer essa marcação Aqui pelo campo Inteiro E é, galera Eu fiz A marcação Falto ali Mas eu ainda Vou terminar Aí Tava nisso Não vai ficar isso Porque eu vou colocar As mãos Vai representar O chão Que vai ser O chão Do campo Então Só esperem Que vai ficar Muito top Agora eu meio Que só podia Dar um corte E colocar Só as gramas Aqui Senão O vídeo Vai ficar Muito chato Para vocês Então Tchau 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 Tchau